olá pessoal hoje é dia do trabalho feriado né e a todo mundo descansando um estão descansando outros estão trabalhando eu ia fazer um vídeo sobre a estação do sol que eu comprei na ponto x né só que cara tá muito barulheiro aqui em casa e o pessoal tirou o dia hoje pra sair né fazer as coisas pessoais né é pô tem um cara aqui embaixo na creche que tem por frente de casa que até da esposa de uma creche a gente deixou para trabalhar hoje merilhar ferro hoje cara não tá dando para fazer vídeo agora de manhã eu vou esperar o sujeito embora acho que ele esqueceu que hoje é dia do trabalho né e o cara resolveu resolveu é fazer barulho hoje tá me atrapalhando que desconcentra alguns vídeos eu faço até de madrugada né que aí minha mãe já tá dormindo os gatos não tão perturbando tal tá escutando ó tá escutando a situação hein como é que pode não posso gravar esse filha dá para eu trabalhar hoje acho que ele esqueceu cara só pode ser esqueceu que essa porra hoje hoje é feriado meu filho larga essa porra vai para casa vai fazer churrasco sei lá outro aqui porra eu tenho que escutar música eu quero ver se acalma porque porra esse barulho não parece não mas esse barulho vai lá dentro do meu quarto aí ó eu peguei até estação botei aqui ó tá vendo só fazer o review da estaçãozinha e tal ver se funciona realmente se parece até uma sucata aqui ó a gente usar né mais tarde possivelmente vai sair o vídeo tá é o vídeo vai ser simples não vou falar sobre solda não tô para fazer uma série de falando sobre solda smd né e para dar dica aí para galera aí uma dica básica porque cada um tem um método de trabalhar né e é só o da smd é igual as outras só da prática um tempo você vai pegando falou galera então aguarda aí o vídeo e possivelmente sai hoje não sai hoje vai para amanhã ou domingo um abraço